Beleza, mostrando pra vocês aqui, fiz um pavio caseiro, primeiro teste dele pra ver se tá funcionando o pavio caseiro Pra fazer nosso vídeo com mais segurança, bora o teste aí Fogo no mundo Fogo no mundo Beleza, isso aí galera, aprovada Pavilhinho aprovado Mais uma vez, é o vídeo aí que a gente vai fazer o foguetinho Então, vocês sempre falam aqui pra acelerar o sistema de motor do foguete, beleza? Agora o próximo vídeo galera, um abraço, se inscreva no canal, deixa aqui o like maravilhoso Vamos lá, atingir lá, meta o like no vídeo, inscrita aí que a gente vai fazer o seu palco, beleza? Falou, tchau, tchau, fui!